Essa aqui é a real. Não, a gente conhece esses caras faz tempo, meu. É verdade. E vocês sempre foram uns puta cara legal. É, e a gente sempre torceu. Muita gente virava o rosto pro Pânico, estrelava. Vocês, vamos fazer tal coisa? Vambora. Eu ficava com dó de vocês. Lembra aquele show? A gente amava, pô. Aquele show do primeiro de maio. Vocês ficavam com uma puta fome lá fora. Apanhando, lembra? Apanhando. Eu ficava com dó. Eu olhava assim, caramba, os caras estão se ferrando, né? Daí eu punha lá no camarim, tomava o Guaraná, comia alguma coisa. E não, mas é o Gui Santana que comia o camarim inteiro. Sim. Eu lembro, caralho. Essas primeiras de maio. Uma vez, como é que é o menino que fazia o prateado mesmo? O Edu. Eu tinha tomado umas canjibrinas, né? E aí eu cheguei num ambiente assim, tava o Edu, o Solimões e o Sérgio Reis. O Solimões em cima do sofá e o Sérgio Reis e o Edu. Aí eu lembro que eu cheguei e eu dei um tapa no pé da orelha do... Você lembra disso? Cara, ele ficou tão sem graça. Mas eu dei, mano, foi mais ou menos. Eu cheguei e fiz o... Eu tava achapado. Bicho, ele olhou pra mim com ódio. O zóio dele, ele começou a querer meio chorar. É verdade. Ele começou a querer chorar e querer me bater, bicho. Acho que até hoje ele lembra de mim. Ele esquentou o sangue? Deve lembrar. Mas foi no ar? Foi, né? Você não lembra? Ele me deu com o Edson e bebeu, o Edson e bebeu. Rapaz, ele ficou muito bravo comigo. Puta, eu sei que festa foi essa. Você lembra disso? Eu tava com ele, eu tava de Amaury. Eu acho que foi os 30 anos do Chitãozinho Chororó. Foi isso mesmo. Não teve 30 anos? Acho que foi os 40 anos do Chitãozinho Chororó. É lá no Via Funchal, essa porra. Rapaz, eu dei um pé na lua. Mas não foi brincadeira, não. Foi tapa de polícia. Já tomou o tapa de polícia? Sabe o que eu lembro? Eu lembro que cheguei em casa de, assim, né? Aí eu fui dormir, eu tomei banho, né? Passei um perfuminho pra dormir. Tomei chapado na hora que eu ia na mão, tava prateado a minha mão. Não, eu sujava o tapa. Você não tá entendendo? E a mulherada que vinha gravar com ele, encostava nele. Nossa. Se cagava inteira. É. Ele sofreu com a rapazinha. É uma desgraça. Ele sofreu com a rapazinha.